Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino aqui uma receita que ela é coringa, combina com tudo, é super fácil de fazer e o melhor de tudo, você pode estar utilizando o que tem aí na sua geladeira, você pode fazer aquele combustão das coisas que você mais gosta. A receita de hoje, gente, é o melhor omelete de forno da sua vida. Gostou da ideia? Então comente aqui embaixo, já deixa o seu gostei também que ajuda na divulgação e se inscreva aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Bora deixar de conversa e partimos então a te ensinar a fazer essa receita. Combinado? Bora lá! Olha gente, eu estou super feliz e animado com essa receita de omeletão de forno, vou aqui me escorar porque nós vamos conversar uma hora agora. Brincando, gente, essa receita é um espetáculo porque você consegue aproveitar, reaproveitar alimentos e preparações que vocês não consumiram tudo na hora. Um exemplo, você cortou uma cenoura, não utilizou ela inteira na receita, você pode estar colocando ela aqui no omeletão. Cortou um tomate, não comeu inteiro? Coloca no omeletão e vira um prato diferente, é super prático e fica uma delícia. Então bora deixar de conversa porque eu já comecei conversando demais aqui com vocês e vamos para a receita. A primeira coisa são os ovos e aqui eu estou utilizando, gente, 6 unidades. Esses ovos tem a gema um pouquinho mais escura porque são ovos caipira. Aqui eu vou dar uma leve batidinha, certo? Coisa de 30 segundinhos. E essa receita não tem necessidade de liquidificador, de batedeira, de nada, realmente é muito prática. Ó, bati aqui, o que é que nós vamos fazer? Coloca 150 ml de leite, vou virar assim para vocês verem assim, minha xícara, minha caneca de abóbora que eu comprei esses dias porque é linda demais. Estou usando, não tem nada a ver, né? Leite aqui com abóbora, mas eu estou usando para vocês verem. Matou, tu sofre, né gente? E agora eu venho com a farinha de trigo. Você continua mexendo e vem adicionando a farinha de trigo que são 4 colheres de sopa. Pode substituir a farinha de trigo por farinha de arroz caso você não consuma a farinha de trigo. Mexe muito bem. E é isso. Aqui nós vamos adicionar 150 gramas de frango já cozido e desfiado. Venho agora com uma unidade de tomate bem grande, cortada bem pequenininha. Aqui ele está com a semente e tudo, tá? Eu não separei a semente do restante, da polpa do tomate. Agora eu acrescento 150 gramas de presunto em cubinhos. Mas aí se você comprar na fatia, você pode cortar ele em tirinhas ou então você pode ralar. Você coloca da forma que mais te agrada no quesito paladar, sabe? Na textura. Adicione também um pouquinho de azeitonas a gosto. E assim, eu não estou colocando sal agora porque a gente tem que prestar atenção no conjunto de todos os ingredientes. O frango já tem sal, o presunto já tem sal, a azeitona já tem sal. Então vamos aos poucos deixar o sal por último que a gente dá só aquela pitadinha. Eu vou estar colocando aqui meia latinha de milho. Quem quiser colocar também ervilha, pode colocar. Aqui eu tenho um terço de pimentão vermelho. E eu cortei também um pouquinho do verde porque eu quero esse omeletão, gente, bem colorido. Agora eu venho com meia cenoura ralada. E já vou dar logo uma mexida aqui porque vocês estão vendo? Você pensou assim, meu Deus, seis ovos para fazer um omeletão não vai dar quase nada. Aí tu olha para o recipiente, nem coloquei tudo ainda e já está cheio. Essa receita, ela rende bem mesmo. E já dá para ver que ela fica uma delícia. Então aqui eu vou mexendo. Pode ser com uma espátula, tá, gente? Eu utilizei o fuê só porque é mais fácil de desmanchar os ovos, né? De bater no início. Mas aqui você pode estar utilizando uma espátula sem problemas nenhum. Super colorido do jeito que eu gosto. Ficou preso aqui um presunto. Sai, bichinho. E agora eu vou vir com o requeijão. Vou estar colocando 100 gramas, certo? Que é meio copinho. É opcional, se você não quiser colocar, aumenta só um pouquinho no leite. Adiciono também meia cebola picada. Cebola é a gosto. Se você gostar demais, pode colocar mais. Quem quiser colocar alho, também pode. Vou dar uma temperada aqui com o cheiro verde que eu amo. Não é novidade para vocês. E o que vocês comentam bastante é que o cheiro verde aí do sul, do sudeste, ele não é igual aqui do Ceará. Porque aqui no Ceará ele é cebolinha com coentro. Aí é cebolinha com salsinha. Interessante, né? Que dependendo da região muda as coisas assim. Mas aí você pode utilizar a salsinha sem problema nenhum também. Por último, mas não menos importante, a mussarela, que é 150 gramas. Tá vendo que a mussarela, ó, ela era fatiada. Então eu cortei as tirinhas e fui cortando para virar próximo do cubinho. Já que eu tinha colocado o presunto em cubinho também. Aqui novamente eu vou mexendo. Mais delicado, né? Porque tá mais cheio ainda isso daqui. Aqui eu já mexi muito bem. E olha que lindo que fica. Reparem, gente, que tem como se fosse uma massa de torta bem ralinha, ó. Como se fosse esse caldinho. O ponto é esse. Se porventura você não atingir o ponto com essas quantidades, se você não colocar desse tanto aqui de ingredientes que nem eu tô colocando, aí você pode aumentar no leite. Ou então reduzir também. E outra coisa, gente, eu tô colocando todos esses ingredientes porque era o que estava dando bobeira aqui na minha geladeira. Aí, na sua casa, você pode estar utilizando o que tem por aí, certo? Omelete, omeletão no caso, né, gente? Porque vamos combinar que isso aqui não é um omelete, é um omeletão. Essa receita merece esse título. Vou finalizar com um pouquinho de orégano porque eu acho maravilhoso. Agora eu tempero também com um pouquinho de pimenta preta. Pimenta moída na hora, pimenta do reino, dependendo de como que vocês falam. Sem exagero, só um pouquinho. Eu falo sem exagero e coloco um monte, mas vocês não coloquem desse tanto. Reduzem um pouco. E o sal. O sal eu vou colocar a gosto, que eu acho assim no olho que é suficiente. Pronto. Acredito que isso aqui seja o suficiente. Então eu vou mexer novamente e a gente já dispõe dentro de um refratário para levar ao forno. Lembrando que o forno já está pré-aquecido, viu? Agora que eu misturei tudo, nós vamos transferir para dentro de um refratário, só untado com um pouquinho de manteiga ou margarina. E é isso, gente. Vamos colocar aqui. Estou morrendo de medo de derrubar, porque está pesado. Deixa eu ver aqui, espalhar. Porque não é interessante ele ficar alto demais, porque ele tem que cozinhar dentro, certo? Então se for para ficar muito alto, é melhor você colocar em uma outra forma. Mas aqui vai ficar ok. Dá certinho. Fica como se fosse uma torta sem farinha, né? Porque um omeletão desse, meu filho. Eu vou colocar, gente, em forno baixo, até ele cozinhar muito bem, tá? E aí depois você faz o testezinho, espeta uma faca ou então palito, e ele tem que sair levemente úmido, né? Mas não pode sair melado. É como se fosse o teste do bolo, para saber se o bolo está assado. Aí depois disso eu vou ligar a grelhazinha de cima, se o seu forno for elétrico, tá? Vou ligar a grelhazinha de cima, só para dar uma douradinha, porque eu vou polvilhar agora um pouquinho de parmesão. Mas é opcional. Aí o tempo de forno, ele vai ser bem relativo, porque depende da altura que ficou o seu omeletão, certo? Depende muito de forno para forno. Então a dica que eu dou mesmo, é quando ele ficar douradinho, e quando você fizer o teste do palito, aí é só você desligar do forno e retirar. É isso, gente. Isso daqui com arroz, fica assim um almoço, uma coisa super gostosa. E eu vou bater novamente na tecla. Essa receita, o mais incrível dela, é que você consegue reaproveitar, aproveitar tudo aquilo que está encostado aí na sua geladeira. Ou seja, zero desperdício. Levar aí agora para o forno, assim que estiver pronto, tira um pedaço para a gente experimentar. Bora lá! Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita. Ela fica incrível. Apenas com arrozinho já fica um almoço fenomenal. E olha aqui o pedaço desse omeletão. Gente, ele sai bem estruturado. Ficou super saboroso. Dá para você colocar aí um ketchupzinho por cima, se você quiser comer só o omelete. E eu vou experimentar aqui. Está tão suculento, ele não fica ressecado, sabe? Olha a fumacinha, queijo. Hum! Perfeito. Fica parecendo com a torta. Nota 10. Hum! Olha, eu quero ver todos vocês fazendo essa receita em casa. Ela é super prática. E como eu falei, vocês podem estar utilizando o que tem aí na geladeira de vocês e fazer um omeletão à moda sua, né? Porque tem um sabor de pizza que é a moda da casa. Então, um omeletão à moda sua. Esse daqui é um omeletão à moda de Gabriel. Gente, amo cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei aqui que me ajuda com a divulgação. Comenta, me acompanha nas redes sociais. Eu aguardo vocês todos no próximo vídeo. Não esqueçam, tá? Um super beijo. E até lá. Tchau! Tchau!